Apresenta aqui filha, ele se irrita, para de bobeira filha, tá ao vivo aí ó com a mãe Tá ao vivo, ó o alvinho ali ó, chururita, ó geral lá ó Vai, vai, manda aí uma palhinha aí, meiga Porque eu sou meiga, quando tem que ser me respeito Te dou prazer, um lote de momentos bons Mas se vacilar, vai se arrepender Eu vou mandar ativo, e ainda dedicaram só um vacilar Quem perdeu, que chora, e não implora, e só segue o trecho Esquece o meu zap, meu face, meu endereço Vai falar com tu, quando o número diz cá Eu vou mandar tomá-lo, se persistir, amiga Tive a chance, jogo fora, sem direito, é play Game over, vai embora, mudo o jogo e aperto o play Porque eu sou meiga, quando tem que ser me respeito Te dou prazer, um lote de momentos bons Mas se vacilar, vai se arrepender Eu vou mandar ativo, e ainda dedicaram só um vacilão Quem perdeu, que chora, e não implora, e só segue o trecho Por que choras, Cavaco, tanto? Violão perguntou, Cavaco respondeu quando eu tô em pranto As meninas se alegram a bailar Violão, entro contra, eu choro em comando Eu não gosto que chore, parceirinha Cavaco, gentilmente, falou, dá tranquilo, meu bom Eu choro de alegria Oh, Cavaco, chorão Tom, 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 tom Que mexe com a zoca, transmite emoção Que faz pacotinho, passa raspando no chão Que mexe com a zoca, e chega a bailar Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para Deixa o Cavaco chorar Vai, segura Só mais uma, dedo no gatilho agora Como é esse o som? O refrão, pode ser? Pode ser Refrão, refrão, só refrão Sou mulher pra te fazer sorrir, mas te faço chorar Não errei, não é otimismo pra se lutar Resposta a riscar, se tenta vacilar Minha resposta é dedo no gatilho Sou mulher pra te fazer sorrir, mas te faço chorar Não errei, não é otimismo pra se lutar Resposta a riscar, se tenta vacilar Minha resposta é dedo no gatilho É isso, fechou